Então, a guerra às drogas é interesse americano, a gente assumiu isso sem ter orçamento, nós somos um país pobre, que teríamos outras prioridades, essa guerra às drogas gerou a ampliação do aprisionamento em massa, esse aprisionamento em massa, nós passamos a ser o terceiro país do mundo que mais aprisiona, esse aprisionamento em massa levou a um aumento astronômico do caso de homicídio, no fim da década de 80, nós tínhamos uma quantidade relativa de homicídios considerada civilizada, hoje somos um dos países que mais mata no mundo, são quase 70 mil mortes por ano, 60 mil e tanto, na última vez, mas mais de 60 mil mortes por ano, o que é um absurdo, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos perdeu 20 mil pessoas em 10 anos da guerra do internet, nós matamos 60 mil brasileiros por ano nessa guerra, para quê? Não diminuiu o consumo da droga em nenhum lugar do mundo, e vou aqui falar francamente, se o governo americano está tão preocupado com seus jovens de classe média ficarem viciados, cuidem eles do problema, não venham matar a nossa juventude pobre negra das periferias para ficar cuidando dos seus menininhos, filhos, e suas menininhas, filhas de famílias bem pensantes. Aqui, jovens, em geral negros, sempre pobres, morrem em milhares todo ano por causa desse diabo dessa guerra às drogas, esse enfrentamento burro, violento, profundamente ineficaz e incivilizado da questão, que estabelece uma política pública que já se viu que é absolutamente ineficaz e gera quase 70 mil mortes de jovens brasileiros, em geral negros, todos os anos. Isso é algo terrível, 10 anos são 700 mil mortes, é um genocídio o que nós estamos promovendo no país, para poder satisfazer essa visão ufanista e violenta, perverso, eu diria, do Estado norte-americano na questão. Então, isso precisa ser colocado de forma clara. O Supremo deu um avanço para romper com isso. Então, de parabéns mesmo.